Galera, já estamos aonde? Estou em Campo Grande pra o que? Gastar dinheiro, não muito, pouco dinheiro, porque não temos muito. Vou dar uma olhadinha aqui em umas coisas que eu tô precisando lá pra casa, vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Nossa gente, tem tanta coisa. Essa aqui é a outra tia, isso tem do outro lado do túnel. E fazia um tempinho que eu não vim aqui, viu gente? Tem muita novidade, muita coisa, mas hoje eu quero focar em outras coisas. Então tô dando só uma passeada aqui pra vocês verem, depois eu venho aqui com calma pra fazer um tour aqui pra vocês e mostrar tudo, gente. Tem muitas novidades. Então vamos ali ver o que eu quero? Ah, achei a primeira coisa que eu vim ver o preço, porque agora nós temos o que, Vinícius? Carteirinhas pra ir na piscina. É, gente, fizemos as carteirinhas pra ir na piscina, então vim dar uma olhadinha aqui em espaguete, pode levar lá, ó. Tá saindo R$4,99 esse espaguete aqui. Bem mais barato do que lá perto de casa, hein? E uma coisa também que eu quero comprar, não vou comprar agora, gente. É uma bolsinha assim, ó, térmica, pra poder levar pra piscina. Porque lá é liberado pra você levar latinha de refrigerante, um biscoito. Pra você não ter que ficar subindo toda hora no apartamento pra ficar pegando as coisas, né? Então uma bolsinha assim menorzinha, pra poder colocar tudo. Achei essa daqui tão bonitinha. Essa tá saindo R$20,00. Ah, achei que tava até mais carinha. Essas de baixo estão até um pouquinho mais caras, mas não muito não. R$25,00. Assim, ó, quadradinha. Tá vendo? É só pra conservar um pouco. Essa daqui já tá R$39,00. Essa daqui, só que também ela é bem maiorzinha, né? Uma pequenininha assim já tá ótimo pra mim. É só pra poder levar um refrigerante, um suco pro Vinícius, um biscoitinho. Ainda tem aqui a parte de fora. Deixa eu ver aqui por dentro. Ah, é top, gente, essa. Muita gente também me deu a opção pra colocar tipo uma sapateira ali atrás da porta, né? Achei essa transparente aqui, que tá saindo por R$20,00. R$30,00, né? Ela tá dobrada. Mas é uma opção também, né, gente? Que eu não queria deixar nada pendurado atrás da porta. Mas como ainda não compramos a nossa cama, né, gente? Ah, e talvez eu tô pensando em colocar os sapatos dentro da cama box, né? Que a gente tá querendo comprar uma cama baú. Mas olha isso aqui, gente. Que bonitinha. Quanta coisinha fofa pra cozinha. Olha isso aqui. Eu vi que teve uma inscrita que perguntou. Por que vocês não montaram a cama ainda, gente? Ainda não temos dinheiro pra comprar cama, tá? Mas na hora certa Deus vai preparar e vamos ter dinheiro pra comprar a cama. Prioridade, na verdade, nossa é comprar o colchão do rapaz. Comprar o colchão dele, comprar um ventilador pra deixar no quarto dele também. Aos poucos, né, gente? Aos poucos aquele apartamento vai ficar uma gracinha. Bom, eu dei uma olhadinha aqui. Não achei o que eu queria. Que era o negócio de sabonete pra prender na parede, né? Com ventosa. E do papel higiênico. Então vamos aqui do outro lado. Aqui tem um amigão, né? Aqui do lado. Vamos lá. Pra gente ver se a gente acha lá. Olha, gente. O amigão é bem em frente aqui. A Tides aqui é a Tides. Aqui é do outro lado do túnel. Você passa por aqui, ó. E você sai do outro lado do calçadão. Então tem o amigão e a Tides. Uma de frente pra outra. Tem muita coisa aqui fora. Olha o mope. Que eu tô de olho também. Esse aqui aí tá a 90 reais. Achei caro. Tem mais barato. Não sei se é porque aqui é de alumínio. Sei lá. Agora vamos ali no amigão. Vamos lá ver se tem. Gente, vou tentar falar um pouquinho mais alto. Porque a música tá super alta aqui. E olha o que ele achou. Vira aqui, Vinícius. Ele achou aqui outro espaguete, gente. Só que esse aqui é em formato de boia. E ele adorou. A cara dele. A cara dele. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O preço tá saindo 7,99. Esse aqui, ó. Aí eu tô pensando em levar uma assim e um espaguete. Porque ele quer um espaguete também. Mas eu não vi aqui. Vou ver se eu acho aqui mesmo. Se não tiver pra ter que voltar lá na Tides. Mas tem muita coisa de piscina aqui. Cadê? Ele já sumiu aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha que lindo, gente. Essas coisas pra colocar lá no apartamento. Pra colocar a plantinha assim pendurada. Vou ver o precinho. Ah, tem alguns que são 10 reais. Olha, gente. 9,99. Tem outros que estão 19,99. Deve ser maiorzinho aqui. Não, e o pior é que eu sei fazer isso, né, gente. Mas e o tempo pra fazer? Se eu comprar o barbante, eu consigo fazer. Mas olha, gente. Até que eu não achei tão caro, não. 10 reais já prontinho assim, ó. Pra colocar ali no cantinho entre o banheiro e a sala. Nossa, vai ficar lindo. Olha isso aqui. Ai, eu tô doida por um desse pra colocar lá na sala. Gente, deixa eu ver como tá o preço. 25 reais. Mas olha. Olha que lindo que ia ficar lá, né? O outro já tá aqui, ó. Segurando aqui a boia pra não perder. Tem muita coisa bonita aqui no amigão também de decoração. Olha. Ah, isso aqui, ó. Teve um tempão que eu queria e não achava. Mas não desse. Desse aqui mesmo, ó. De madeira. Pra colocar lá na cozinha ou na sala, gente. Não ia ficar lindo? Mas tá 35 reais. Eu não sei se tá caro, se tá barato. Não sei. Mas agora nem é mais minha prioridade. Eu quero ver coisas de decoração, né? Pra deixar o apartamento bem bonitinho. Olha que lindinho pra pendurar a chave, gente. Olha. Lá doce lá. Tem que comprar um negocinho pra pendurar a chave. Prateleirinhas. Achei aqui, gente. Ó. O porta-sabonete. 18 reais. Só que eu achei um pouquinho caro. E o de papel higiênico eu só achei desse daqui, ó. De alumínio. Que é 25 reais. Também achei um pouquinho caro. Eu acho que só pra fazer, gente. Eu vou lá do outro lado. Na Tiz. Lá do outro lado. Ver se tem lá. Porque aqui não achei nem no um nem no outro. Mas vou levar o espaguete. Aqui que ele escolheu um azul e um amarelo. E esse verdinho aqui. Então bora? Vamos lá pagar? Bora! Então vamos. Meu Deus. Eu não posso perder o foco. Não posso perder o foco. Mas olha isso aqui, gente. Que bonitinho. Esses potinhos aqui. 4,99. 1 do lado. E olha esse aqui de macarrão. Eu tô precisando há um tempão. Só que eu achei ele muito largo, gente. Ó. Ele é de 2 litros e meio. Tá vendo? Ele é bem comprido. Mas também tá baratinho, gente. Olha o preço. 7,99. Ai, achei uma gracinha. Mas não posso perder o foco, gente. Porque aí no próximo... Ai, pra avisar vocês também. Enquanto eu vou mostrando aqui, ó. Que o próximo vídeo é de compras de reposição, né, gente. Lá começou, acaba as coisas. Compras do mês vai ser só no final do mês. Então, ó. Hoje vamos gravar dois vídeos em um. Então vamos lá, gente. Vou pagar isso aqui. Porque senão fico maluca nessas lojinhas assim. E perco o meu foco. Vamos lá que eu vim comprar só essas duas coisas mesmo hoje. Já tô aqui na Kids do outro lado do calçadão, né, gente. E olha o que eu achei. Esse aqui, lembra que eu tinha comentado com vocês? De um porta-temperos que fica encaixado um em cima do outro? Era esse, gente. Voltou. Não tava achando mais. Ó. 3,99 a unidade. Aí eu tô pensando, ao invés de comprar, então, aquele lá de vidro, talvez comprar esse aqui. Porque aí vai ocupar menos espaço, né? Quanto maior o espaço a gente tiver lá no apartamento, provavelmente na cozinha, né, que é pequena. É válido. E esse, tá vendo, gente? Fica empilhado. E ele não cai, ó. Ó, porque é travado a tampinha, uma em cima da outra. E é uma quantidade boa. Aí acho que eu vou fazer desse aqui, então, em vez de fazer aquele de vidro, que vai ocupar mais espaço, né? Só se eu colocar na parede. Ai, gente, eu não sei. Tô muito na dúvida. Mas, enfim. A outra tá aqui. É que acho que tem umas forminhas de silicone. E tá aqui apertando, falando que é molinha. Que é bem molinha, né, filho? Essas, né? Tem várias forminhas. Até que não tá tão caro, não. Tem algumas de 20 reais. Ó. Essa daqui tá 25. Depende do modelinho, né? Mas tem muita coisa aqui de pote, gente. Olha isso aqui. Muito, muito pote aqui na Tide. Sempre teve. Aqui a pessoa não pode reclamar. Que, ah, não tem variedade. Porque realmente tem muita variedade aqui. Então, gente, vamos lá no fundo. Porque eu acho que é lá no fundo que é a parte do negócio de banheiro. Olha, garrafinha de água. Várias garrafinhas também. Vamos lá, vamos lá, gente. Não vamos perder o foco. Cheguei aqui na parte do banheiro. Mas, gente, eu acho que não tem. Já dei uma olhadinha aqui em tudo. A única opção que vai ter de papel é esse aqui, ó. Tem esse e tem um que é... Cadê? Acho que eu tinha visto aqui um que era duplo. Aqui, ó. Tá vendo? Aí esse tá 27, 28,99. Ó, 27,99, né? 28 reais. Aí fica assim, ó. Lá no vaso, tá vendo? Do lado do vaso, gente, ó. O pendurado. E esse aqui também é o mesmo estilo. Fica grudado, ó. Do lado do vaso, da tampinha. Aí tem que levantar a tampinha, prender. Aí dá pra colocar um papel. E nem tá o preço desse aqui. Que deve ser também uns 20 e poucos reais. Ah, eu tava procurando um de, tipo, ventosas, gente. Sabe? Aqueles que não... Não sei. Vou ver se eu acho mais. Pior que eu já fui em todas. E até agora eu não achei. Só achei essas daqui mesmo. E nem tem muita opção. Nessa parte aqui do banheiro da Tides. Vim aqui na Superlar, gente. Quem é aqui de Campo Grande, Rio de Janeiro, conhece. Nossa, mas eu achei assim, ó. 70 reais o joguinho, gente. Qualquer papel. O sabonete ainda vem com um ganchinho. Mas, ó. Muito caro. Eu acho que esse tem que furar. Aí o outro que eu achei. Esse aqui, ó. 25 reais. Nossa, gente. Eu jurava que essas coisas eram 10 reais. 12 no máximo. Ai, nem vou levar agora. Vai ficar pra próxima vez. Então, vou desesperar um pouquinho. Esse simplesinho assim, ó. Branco. 40 reais. Chocada. E eu achando que ia gastar quase nada, gente. Mas essas coisas de banheiro, assim. É meio carinho, né? Ó, 25 reais. Esse assim. Ai, gente. E pior que esse daqui não é nem de grudar. Esse aqui tem que furar a parede. Então, já nem quero. Eu quero coisas que não furem nada, né? Pra você furar nada. É, eu vou dar uma última olhada aqui. Numa loja que tem aqui que é da Casa e Vídeo. Se eu não achar lá, não sei, gente. Vou pesquisar pela internet. Porque, sei lá. O outro tá aqui brincando. Tem umas luzinhas aqui. Não sei se dá pra vocês verem, ó. No chão. Fazendo um monte de formato. E ele tá aqui, ó. Olhando. Nossa, gente. Sentou agora um pouco pra descansar. Porque até eu tô cansada. A gente tá rodando, rodando. E não acho. Praticamente desistindo. Porque eu já fui praticamente em todas as lojas daqui. E não achei. Só achei esses aí mais caros. Né? Ou que tem que furar a parede. Eu não quero furar. Aí eu sentei aqui um pouquinho. O Vinícius pediu pra comer uma pipoquinha. Tá gostosa a pipoquinha? Porque eu tô cansada. Ah! Aí tá dando uma descansadinha aqui, gente. Pra ver o que eu vou fazer. No máximo tem só mais uma lojadinha. Que eu também tô pensando se eu vou ou não. E é isso. Eu achei que ia ser bem, bem mais fácil. Mas tá difícil. Estamos aqui ainda no calçadão, gente. Acho que eu nunca mostrei direito pra vocês, né? Tem que vir aqui e fazer só uma caminhada. Pra eu poder mostrar toda a loja. Tem muita loja aqui, gente. Muita loja. Mas é isso. Vou descansar aqui um pouquinho. E vamos mais um pouquinho de bater perna aí. Pra ver se a gente acha esse abençoado desse negócio aí. Cheguei na casa e vídeo agora, gente. Vou falar um pouquinho mais alto. Porque o som tá super alto. E o único suporte de sabonete que eu achei foi esse aqui. Tem até um solto aqui. Tá vendo? A gente põe um adesivo pra poder colar. Mas não tem preço. Eu já dei uma olhadinha aqui. Aí eu até achei que era esse aqui, né? Porque tá pendurando aqui. Levei um susto. Mas não. Esse aqui é outra coisa. Mas como sempre, não tem. Não dei sorte, gente. Não sei o que acontece. Se é uma coisa... Eu achei que era uma coisa tão, tão simples de achar. Mas não. Não acha. E quando acha, acha meio carinho, né? Eu achei que lá... Acho que no Amigão, né? Que eu vi por 17 ou 18 reais. Aí eu nem vou voltar lá. Porque eu vou ter que atravessar o túnel todinho. Gente, tô muito cansada. Não vou mais, não. Aí, deixa eu aproveitar aqui pra mostrar pra vocês esses mops aqui. Que agora tem vários tipos de mops, né? Mas eu tava pensando em comprar um assim, gente. O que vocês acham? Mais pra frente um pouquinho, né, gente? Ó. Eu acho isso muito legal. Porque você mistura aqui o líquido, né? Mistura não. Bota aqui o líquido que você quer colocar. E aí você só vai, tipo, espirrando, né? Tem um... Tipo um gatilhozinho. E... Aí eu acho que dá pra colocar, né? Misturar água e álcool, né? Que vocês me deram a dica de passar lá no... Piso laminado. Eu acho ele melhor, gente. Por causa de espaço, né? Eu consigo resolver tudo num negocinho só. Mas eu não sei. Mesmo assim, tô na dúvida. Ele tá cento e trinta reais, ó. Cento e vinte e nove e noventa. Aí tem esse aqui, dessa marca. E dessa outra marca aqui. Que é o gatilho é diferente. Tá vendo aqui? Esse assim. E esse já é mais juntinho. Não sei, gente. Se tem diferença, se não. Ah, e tem esse outro mop aqui, ó. Que ele vem um baldinho. Hum, esse aqui é legal, né? Também. Ó. Esse tá saindo cento e sessenta e nove. E o do balde, né? Mas o balde, ele ocupa bem espaço, né, gente? Pra poder... Onde eu vou colocar esse balde? Eu não tenho muito espaço lá na lavanderia. Por enquanto. Por isso que eu quero me livrar daquele armário, entendeu? Mas, ó. Tá saindo cento e noventa e nove. Esse do balde. Tem várias opções. Tem outro menorzinho aqui, pequenininho. Tá saindo cinquenta reais, ó. De oito litros. Quase nove litros. Sessenta reais. É isso. Vinícius já tava aqui mexendo nesse outro aqui. Eu tenho... Esse é... Nossa, esse é bem pequenininho aqui. E é isso, gente. Eu desisti. O que você já tá pegando aí, garoto? Guarda isso aí. Aqui. Guarda aí pra mamãe. Não tem. Desisti. Não quero mais. Agora eu vou ver se eu acho pela internet. Outro dia eu venho aí com calma, né? Só tô aproveitando pra mostrar aqui pra vocês o que tem aqui na casa e vídeo. Do calçadão de Campo Grande. É isso, gente. Vai. Então, galera. Eu vou finalizando o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não consegui comprar as coisas que eu queria, mas... Pelo menos compramos... Espaguete. Compramos espaguete dele. Porque eu tô na piscina. Aí depois eu vou deixar gravar pra vocês também aí quando ele for usar, tá bom, gente? Antes que eu me esqueça, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa o like, segue a gente no Instagram que vai ficar aqui passando e ó... Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!